Oi meninas! Bom, o vídeo de hoje é maquiagem. Eu espero que vocês gostem da make que eu vou fazer hoje, tá? Só me desculpem pela imagem que eu acho que não vai estar muito boa, porque eu tô gravando pelo celular. Então, vamos lá! Primeiro a gente vai passar o pó, tá? No olho. Pra evitar que a maquiagem derreta e tudo mais, tá? Bom, depois a gente vai pegar um pincel, tá? E eu vou pegar uma sombra meio alaranjada e uma bem clarinha, vou misturar, tá? Vou misturar essas duas aqui, a gente vai misturar elas pra não ficar uma cor meio natural no olho. Agora a gente vai pegar o lápis de olho ou o delineador, tá? Essa é a parte mais difícil, que eu demorei muito pra fazer esse olho. Assim, a gente vai pegar, vai passar aqui na pálpebra móvel, rente aos cílios, tá? A gente não vai pegar até o final do olho, tá? A gente vai pegar aqui do meio até a ponta. Aí a gente vai fazer aquele efeito gatinho, tá? É o que mais me deu trabalho pra fazer. A gente vai pegar aqui, ó, dar uma puxadinha no olho e fazer o efeito, tá? Não precisa ficar muito grande, tá? Pode ser curtinho assim mesmo. Aí a gente vai dar uma esfumadinha de leve no olho, tá? Bem de leve mesmo, pra não sumir com o delineado. Vai ficar assim, ó. Bem fraquinho mesmo, pra não sumir com o delineado. Aí a gente vai pegar o lápis de olho e vai passar embaixo do olho, tá? A gente vai passar até a metade do olho. E a gente vai esfumar também, bem de leve, pra não ficar muito forte. E que a gente vai juntar, tá? O delineado de baixo com o de cima. Então, vai ficar assim, ó. E aí que a gente vai passar o lápis de olho até o final aqui, ó. Bem de leve, pra não aparecer muito. Tá? Vai ficar assim. Aí agora a gente vai pegar o rímel. A gente vai passar. A gente vai pegar o rímel. A gente vai pegar o rímel. Bom, depois a gente vai pegar o pincel, tá? E aproveitar que ele tá com um pouquinho de sombra, não, de lápis. A gente vai esfumar aqui em cima. Colocar um preto bem de levinha aqui em cima. Não, vou ficar com o rímel. Não. Não. Vamos lá. Aí a gente vai passar um blush, tá? Vou pegar um blush vermelho que eu tenho, mas pode ser rosa ou então bronze, tá? E a gente vai passar ele aqui em cima do ossinho, né? Da bochecha. Com o dedo mesmo, tá? Pode fazer isso. E aí? Pra finalizar, né? O gloss ou o batom. E tá pronta. É isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem, tá bom? Então, é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!